Olá meus lindos e lindas, espero que vocês estejam bem, na sinta paz de Deus, sejam todos bem-vindos ao meu canal, tá? Gente, olha o que que eu trouxe hoje pra vocês, essa gracinha de kit de brinco Olha só, que graça, tá? E pulseira, brinco e pulseira, como o fundo é branco, aí não dá pra ver tão bem quanto na própria pele Olha gente, que graça, tá? Espero que vocês gostem, ok? Se vocês gostarem, deixa aí um like pra Cléo, tá? Comenta, compartilha e inscreva-se no meu canal. Ao inscrever-se, toca o sininho pra receber notificações de novas videoaula E gente, eu quero mostrar uma outra coisa pra vocês hoje, que logo logo vai estar no canal Olha que coisa rica, que coisa linda, esse bracelete, ok? Vai estar no canal logo, logo, logo Olha que rico, ok? Aguarde, novidade no nosso canal Agora vamos lá aos nossos materiais, ok? Então meus príncipes e princesas, pra fazer este lindo kit, eu usei alicates, tá? Esses dois alicates, usei anzol, um feixe, pérola de número 6, cristais de número 8, Missanguinhas de alinex 9, barra 0 e nylon de 0,25 mm Ok, meus lindos? Agora vamos lá ao passo a passo Iniciar o nosso passo a passo Eu estou aqui com nove missanguinhas Deixa eu mostrar pra vocês Um, dois, três, seis, nove, ok? Eu venho aqui na minha primeira, do lado oposto, porque eu vou trabalhar com duas agulhas E cruzo Pego as minhas duas agulhas Nessa, venho arrumar bem no meio Ficando desse jeito Ficou assim, eu escolhi trabalhar desse jeito, tá? Vou prender aqui com uma outra agulha o nosso meio Pra gente trabalhar mais à vontade Ok? Pronto, centralizou Agora eu vou colocar uma pérola e quatro missanguinhas Quatro missanguinhas O que eu vou fazer aqui? Venho aqui na minha primeira Cruzo pra formar o meu trevinho Ok? Logo após a pérola E desço dessa forma Ok? Fiz isso, passo um cristal Ok? Venho com a minha Isso eu fiz no lado direito No meu direito, né? Pra vocês, acho que vai aparecer o esquerdo Agora eu venho com a minha esquerda Pego uma pérola De número seis E vou pegar aqui E vou pegar aqui Uma Missanguinha E vou cruzar Ficando desse jeito Agora o que que eu vou fazer? Vou pegar mais uma missanguinha no lado direito E outra missanguinha no lado esquerdo E mais outra Pra cruzar em qualquer um dos lados Você pode botar duas E mais uma missanguinha no lado direito Passei essa Passo essa e cruzo Na minha terceira Ficou desse jeito, ó Agora Pro lado esquerdo Vou isolar aqui O meu lado direito Tá? Procure o lado esquerdo Vou pegar uma pérola de número Seis Quatro Missanguinhas Desse jeito Passei aqui Venho aqui na minha primeira E cruzo Sentido contrário E levo até O finalzinho Desse jeito Fiz isso Passo um cristal Tá? Agora venho com a minha direita Pego uma Pérola de número seis Uma missanguinha Passo e cruzo nela Pra juntar o meu cristal Com a minha pérola E puxo Fiz isso Vou colocar Uma missanguinha De ambos os lados Tá? Que vão ficar Dois Na terceira Eu cruzo Desse jeito Passo aqui Passo aqui Passo aqui E Cruzo nela Passo Passo e cruzo nela Acho que vai dar Oito Pra puxar Pronto Pois é Puxa a minha linha Observem Como ficou Tá? Ficou uma traminha Pra cá E outra Pra cá Oscilada Ok? Desse jeito Agora eu vou passar Dá mais O próximo passo Que será o terceiro Em seguida Eu vou acelerar Porque aí o passo É repetitivo Até o final da pulseira Eu vou usar Esse passo Ok? Eu venho com uma Com uma pérola De número 6 Mais 4 mil sanguinhas Ó Desse jeito Viro meu trabalho Isolo essas três aqui E passo Na primeira Sentido contrário E desço E passo Meu cristal E isolo Ok? Agora eu vou Pra minha esquerda Na minha esquerda Eu vou pegar Somente Uma pérola E uma miçanguinha Passei os dois Pego a minha linha Direita Minha agulha direita E passo Na miçanguinha Cruzando Ok? Meus lindos Ó Como é que tá ficando Fica uma gracinha Viu? Essa trema Espero que vocês gostem Tá? Se você gostar Não esquece aí De deixar aquele like De comentar De compartilhar Tá? De inscrever-se No meu canal E ao inscrever-se Toca o sininho Pra receber Notificações De novas Video-aulas Ok? Princesas e príncipes Olha aqui Ó Duas Na segunda Eu cruzo Agora o passo É todo esse E aí eu vou dar uma Aceleradinha Quando eu estiver Terminando Eu volto Com vocês Tá? Minhas lindas e lindos Só um minutinho Estou voltando Com vocês Minhas lindas Chegamos ao nosso Tamanho Tamanho Desejado Deixei a minha Em 16 centímetros Tá? Agora eu tô com Três no meu lado direito Três miçanga No meu lado direito O feixe E três no esquerdo E vou cruzar Aqui ó Dentro do feixe Ó Desse jeito Só Que eu não vou parar Por aí Eu vou repassar Em toda Trama De volta Ó Eu venho aqui Com essa Também Que é pra ficar Bem reforçado A minha pulseira Ok Cheguei aqui Eu vou pegar A minha direita No meu caso Aqui Ó Passa aqui Pronto Passa aqui Vou voltar Em todas Até chegar Do outro lado Eu vou voltar Repassando Pra ficar Bem forte Terminou a minha linha Eu vou colocar Um pedaço mais E vou reforçar Tá? E aqui Eu vou fazer isso Desde que eu já deixei Aqui o meu feixe No local certo Adequado Quando chegar No final Eu já volto Com vocês Porque não vai passar Disso aqui Ok Meus lindos Meus lindos Olha a pulseira Que gracinha Repassei tudo Ok Agora aqui Eu vou graduar Aqui eu já estou Com mais nove Ok Quatro Mais cinco Nove Acredito que tá dando Pra vocês verem Ok Passo aqui Entro aqui De volta Assim Ok Agora eu vou até A quinta Aqui Quatro Cinco E vou pegar Mais nove Mais nove Eu volto aqui Só dentro Da minha quinta Ok Novamente Vou seguir Mais Pra frente Eu vou deixar Uma graduação De quatro A cinco Argolinhas Ok Mais nove De nove Quatro Vou até a quinta Opa Já tô na quinta Pegar mais nove Tá Mais nove Já tô repassando Aqui Opa 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 E agora Meus lindos Vou repassar Em tudo Pra ficar Forte Porque eu tô Trabalhando Só com uma Perna E na linha Vinte e cinco Então pulseira Tem que ser Forte Com todos Os utensílios Que a gente usa Pronto Meus lindos E lindas Ficou Assim Tá Agora Olha que rico Que ficou Tá Agora Eu vou dar O passo a passo Desse brinquinho Que vai acompanhar Essa pulseirinha Ok Gente Espero que vocês gostem Só um minutinho Nós vamos já Dar o passo a passo Eu tô com Três cristalzinhos Aqui De número oito Tá Tô trabalhando Com duas pernas De linha Vou entrar Aqui ó Entre as duas Pra fechar O meu círculo Ok Ficou desse jeito Eu entro No cristal Pra esconder O meu Nozinho Ficou assim Tá Vou cortar Aqui o meu Excesso De linha Vou dar Uma Queimadinha Só nesse excessinho De fora Só na pontinha Pra machucar Agora eu venho Com uma pérola Tá Uma pérola De número seis E entro Aqui ó Novamente Outra pérola De número seis E entro Aqui Fiz Isso Isso Coloquei Agora Quatro Miçanguinha E vou Cruzar Na minha Primeira Ok Aqui Cruzei Minhas lindas Vou passar Aqui Nessa Como eu tampei Aqui o buraquinho Cristal Vou ter que usar O alicate Pra passar Minha agulha Agora Tá Meus lindos Aqui ó Desse jeito Mas consegui Não deixem Dar o nozinho Na linha De vocês Qualquer coisa Volta Pronto Trabalhando Com duas pernas Que é pra já Quando terminar Terminou Não precisa Estar repassando Vou pegar Novamente Mais quatro Miçanguinha Quatro Venho aqui Na primeira E cruzo Aí Formo Meu trevinho E entro Aqui na minha Pérola Linha de número Seis Ela automaticamente Já fica Agasalhadinha Tá Vou entrar No meu cristal Ao entrar Ao entrar No meu cristal Eu vou pegar Cinco Miçanguinhas Ao entrar No cristal Eu coloquei Cinco Miçanguinhas O anzol Do brinco E mais Cinco Miçanguinhas E venho Aqui Sentido Contrário Ficou Desse jeito Minhas Lindas Entro Novamente Na minha Pérola De número Seis E vou pegar Mais quatro Miçanguinhas Cruzo Na minha Primeira Ok E venho Bem aqui Ó Vou dar um nozinho Já Mais outro E vou entrar No meu cristal Desse jeito Ok Puxei aqui Meti meu nozinho E está aí Encerrado O nosso passo a passo Do brinquinho Olha que gracinha Gente O que eu vou fazer Agora Eu vou só Cortar Aqui Ó Tirar o Excesso Porque no cristal Não se pode Passar Muitas Vezes Porque O cristal É vidro Além de ele Cortar A linha Pode Pode Meus lindos e lindas Aqui está o nosso kitzinho Olha que coisa rica Que ficou O cristal É lindo Porque Ele tem um brilho Todo especial Olha que coisa linda Espero que vocês gostem E hoje Meu beijo Meu carinho Meu abraço Vai para Adriana Aparecida Maria Cleide Silene Costa Ana Xavier Ana Lúcia Dionely Félix Verônica Xerês Amanda Barbosa Clarice Formel Neves Omena Marisete Vô Rejane Alcorforado Rosângela Nakagawa Maria Cristina Ribeiro Rosi Salles Maria Moraes E Rosi Soares Milhões de beijos Para vocês Minhas lindas Que Deus abençoe Cada uma de vocês Tá gente Que vocês possam ter Muito sucesso Na vida de vocês E principalmente Nos negócios Ok Minhas lindas Deixa eu dizer uma coisa Eu quero agradecer também A cada um de vocês Que estão inscritos No meu canal Tanto os novos Como os antigos Muito obrigada De coração E também A todos os simpatizantes Do meu canal Muitíssimo Obrigada Agora Fiquem com Deus Porque eu Fui Muitíssimo